Cebolinha! Cebolinha, hein? Irmãzinha, irmãozão! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Cebolinha, onde pensa que vai? Ahn, jogar bola! Filho, já avisei! Hoje estou cheia de serviços! Quero que você tome conta da Mariazinha! Mas, mãe... Cebolinha! Ahn, oi! Vim chamar o Cebolinha para jogar bola! Ele não pode! Tem que tomar conta da Mariazinha! Não tem importância! Só quero a bola! Tomala que chova! Volto já! Você só dá trabalho! Só dá trabalho! O jeito é jogar videogame! Maliazinha! Maliazinha! Onde você está? Maliazinha! Tá maluca? Não puxa essa toalha! Não mexa nessa tomada! Cuidado com a escada! Fique longe da cozinha! Eu conto uma estolinha pra você! Ela uma vez num leino muito distante! Uma princesa muito bonita! Ufa! Terminei! Trabalho de dona de casa não é fácil! Cuidou direitinho da Mariazinha? Deu um trabalhão! Não vejo a ola dela crescer! Tô cheio de ficar tomando conta! Blá, 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 blá! Ei! Ei! Podem falar com essa conversa fiada! Longe da minha irmãzinha! Longe da minha irmãzinha! Oh, mano! Quando vai parar de tomar conta de mim? Era uma vez... Um garoto que não gostava de tomar banho! Oh! Não diga! Jura? Como eu ia dizendo... Esse garoto aprontou uma com a garota mais forte do planeta! Cascão! O que significa isto? Calma, Mônica! Eu posso explicar! Bem... Bem... É que... Ops! Ai! Cascão! Olha só como eu fiquei! Calma, Mônica! Isso sai! É só passar o meu lenço e... Ih! Acho que fiz besteira! Boa! Ei! Cuidado com essas lágrimas! Quer me molhar, é? Cascão! Você é o culpado por eu estar assim! Não precisa agradecer! Ora, ora! Veja só o que eu encontrei aqui! O Sansão! Devolve o Sansão, seu porquinho! Ah, é? Eu vou te devolver outra coisa! Espera, Cascão! Toma! Errou! Me desculpe, Cebolinha! Eu queria acertar a Mônica! Agora você vai ver! Quem foi o Engraçadinho? Ha, 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 ha! Acertou a Magali! E nós vamos acertar você! Que começou tudo isso! Lama nele, turma! Calma, pessoal! Calma, pessoal! Que mau humor! Encontrei vocês de novo! E agora são quatro! Quem é essa porquinha dentuça? Dentuça é a vovózinha! Tá bem! Ela não era dentuça! Era bem banguela! Juro! Onde estávamos mesmo? O que vocês estão fazendo aí? Mônica! Você não sabe quem é esse aí? Quem? O Tom Croiso? Não! O Jack Nicol? O Sean Connery? Eu sou o Lobo Mau! E pego os porquinhos pra fazer mingau! MINGAU! Deixa um pouco pra mim! Só um pouco! É mingau de aveia? Vamos lá pra casa! Que eu faço mingau de aveia! Não, Magali! E por que não? Não se lembra do que aconteceu com a vovózinha da Chapeuzinho Vermelho? É mesmo! Socorro! Vamos lá pro clubinho! Então é aqui que vocês bolam os planos pra me derrotar? Ô Mônica! Agora não é hora para falarmos sobre isso! Abram essa porta! Deveríamos ter feito um clubinho de tijolos! Usa a campainha! Pela primeira vez essa campainha espantamônica funcionou! Ora, seus moleques! Eu vou soprar! Escutem! Eu disse que vou soprar! Então sopra, seu lobo! Obrigada! De nada! Boa, Magali! Essa eu gostei! Que calor! Aqui dentro está muito quente! Estou começando a suar! Isso não vai ficar assim! Ah! O molho de chaves da vovó! Consegui! Peguei vocês, porquinhos! Ah! Credo! Não pensei que fossem tão porquinhos! Ah! Eca! O que aconteceu? Sei lá! Suamos tanto que o cheiro ficou insuportável pro lobo! Também por dela! Depois de um banho de lama! E pra comemorar a nossa vitória, que tal irmos brincar no lixão? Não! Não! O quê? Virou vegetariano? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora você tem quatro horroa! 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 E agora você tem quatro horroa!